Bem vindos ao canal FENX TRÂNSITO O assunto é Placa do Mercosul ainda não terá chip previsto para veículos Diz DENADRA, Departamento Nacional de Trânsito Função será substituída momentaneamente pelo QR Code Prazo para todo o país adotar as novas placas é 1º de dezembro deste ano Mas troca só será obrigatória em caso de transferência O Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN, alterou nesta segunda-feira, 24 de setembro A resolução sobre as placas do padrão Mercosul Estava previsto que o novo modelo de identificação dos veículos Teria o esperado chip prometido desde 2012 Mas sua implementação não ocorrerá por enquanto Todos os estados brasileiros devem começar a instalar as novas placas Até 1º de dezembro de 2018 Só precisarão adotá-la a partir deste prazo Veículos 0 km, os que tiverem transferência de município e propriedade Ou quando existir a necessidade de substituição O Rio de Janeiro foi o primeiro estado a começar a instalar as novas placas do Mercosul De acordo com o Departamento Nacional de Trânsito, DENATRAN A função prevista para o chip de fornecimento de dados sobre o veículo que permite a não instalação de lacre Será substituída momentaneamente pela leitura do QR Code Que já está presente nas novas placas O chip para veículos, chamado de Sistema Nacional de Identificação de Veículos, SINIAV Teve um início frustrado em Roraima E depois foi adiado diversas vezes Até ser integrado à nova placa Abre aspas O SINIAV está em processo de estudos Para que o CONTRAN edite a nova resolução Que viabilizará a sua implantação no menor espaço de tempo possível Fecha aspas Diz-se o DENATRAN Em resposta ao G1 Questionado sobre como será a instalação do novo chip nas placas O órgão disse que o processo ainda está em fase de definição O que o chip da placa vai fazer? Ele envia dados do veículo por radiofrequência para antenas instaladas nas vias Compartilha dados entre as polícias federal, rodoviária e estaduais Receita Federal e Receitas Estaduais Pode dar acesso a sistemas de portões e cancelas Permitindo liberação automatizada em pedágios e estacionamentos O que o chip não vai fazer? Não há localização ou rastreamentos por GPS Não vai conter informações sobre os condutores ou proprietários De acordo com o DENATRAN Não existe uma previsão de controle de velocidade pelo sistema E ainda não há punição prevista para quem não tiver o chip instalado Depois de ser atrasado por algumas vezes O processo de adoção das placas de veículos com padrão Mercosul Está previsto para começar em todo o país até 1º de dezembro de 2018 Não haverá obrigatoriedade de trocas de placas para os veículos que já estão em circulação Isso quer dizer que um veículo já emplacado poderá circular com o modelo atual até o fim da vida Se permanecer com o mesmo dono e do mesmo município Quando começa a valer a nova placa? Ela começa a valer em 1º de dezembro de 2018 A partir desta data a placa do Mercosul será instalada em modelos zero quilômetro Veículos que passarem por um processo de transferência de município ou propriedade Ou quando houver a necessidade de substituição das placas Os proprietários de veículos que já estão em circulação Podem escolher se querem antecipar a troca ou não As informações são do G1.com Tire suas dúvidas Se ficou com dúvidas fique à vontade e escreva nos comentários Que iremos respondê-lo em breve Inscreva-se no canal Se gostou do vídeo deixe o seu like e compartilhe Ative o sininho para receber notificações do canal O canal Fênix Trânsito tem todo o material didático pedagógico em vídeos Inteiramente grátis para a prova teórica do DETRAN Acesse Fênix Trânsito Educação e segurança para o trânsito Acesse Fênix Trânsito Acesse Fênix Trânsito Acesse Fênix Trânsito Obrigado.